Não existe amor entre dois homens. Existe sim. Existe muito amor. Gente, pra mim, eu já falei isso várias vezes, eu não troco a minha vida de hoje pela minha vida de antigamente. Eu não troco. Existe muito amor sim entre dois homens. Sabe por quê? Porque o sentimento amor, ele não tem sexo. Ele não tem sexo. E olha só, pra eu estar dormindo e acordando do lado desse homem há mais de 16 anos, gente, é porque existe muito amor. Existe muito amor, senão a gente não aguentava. Passamos momentos maravilhosos juntos, mas também passamos por grandes provações, por grandes turbulências. E a gente continua aqui, apaixonados um pelo outro. Existe sim amor entre dois homens. Existe sim amor entre duas mulheres. Assim como tem o amor hétero, né? Tem o amor homossexual. E somos muito felizes, graças a Deus. Para com isso, meu amor. Coisa feia. E não é aquele amor ágape puro de Deus, não. É amor erótico mesmo. Você olhar assim pro homem desse e desejar, querer dar um beijinho. Beijo aí, você concorda comigo? Existe amor entre dois homens?